O oficializado na manhã de ontem, quinta-feira, a desativação do Hospital de Campanha, implantado em abril do ano passado, em Ipatinga, para atendimento emergencial a pacientes com casos graves de Covid-19. No evento, o prefeito do município, Gustavo Nunes, enfatizou os trabalhos desenvolvidos pela equipe de saúde deste hospital à população e a sua referência de atendimento não só em Ipatinga, mas em todo o Brasil. Exatamente. O Hospital de Campanha foi inaugurado no dia 8 de abril e de lá para cá foram mais de 2 mil atendimentos aqui no Hospital de Campanha. Quando nós inauguramos, nós tínhamos na cidade de Ipatinga mais de 5 mil casos ativos de Covid-19. Eu sei também que não foi fácil. Antes de termos aqui o Hospital de Campanha, eu cheguei a visitar o UPA e também a UTI aqui do hospital. dia a dia, mas que agora, a partir daquele momento, os profissionais tinham uma estrutura melhor, mais ampla para fazer os seus atendimentos. Saímos daqui hoje com a missão cumprida. O Hospital de Campanha foi referência não só aqui na cidade de Ipatinga, mas no Vale do Arço, em Minas Gerais e também no Brasil. O Hospital de Campanha é montado em tempo recorde de apenas 15 dias. É um momento de extrema incerteza que nós estávamos vivendo lá atrás, no início do ano, por conta da Covid-19, por conta da pandemia, que pegou-se um mundo totalmente despreparado. E quero deixar aqui os meus sinceros agradecimentos a toda a equipe que trabalhou aqui no Hospital Municipal, no Hospital de Campanha, que foram de verdade guerreiros e que ajudaram não só a cidade de Ipatinga, mas ajudaram as pessoas na região, o estado de Minas Gerais, no combate à Covid-19, no cuidado com as pessoas e, claro, salvando vidas. Prefeito, até este momento, qual a composição deste Hospital de Campanha? Bom, o Hospital de Campanha, ele foi montado e ele tinha aqui, nós tínhamos 20 leitos de UTI Covid. Lembrando que esses leitos de UTI Covid, eles eram sim leitos completos, com equipamentos completos, equipamentos de última geração, equipamentos para atender a população naquela demanda que lá atrás estávamos com falta. A Covid-19, ela nos mostrou e nos ensinou que os números, eles devem ser analisados dia após dia. Então, se caso a gente perceber que está havendo uma diferença negativa, vamos dizer assim, em relação aos números, não tem importância. Nós podemos nos mobilizar de novo. Converso também com Kenia Rodrigues, diretora do Hospital Municipal Eliane Martins e responsável pelo Hospital de Campanha. Kenia, os números comprovam e com eles veio a desmobilização deste hospital. O que tudo isso representa? É uma vitória, é uma alegria conseguir fechar com esses números tão baixos assim, né? A efetividade das vacinas e o empenho também de toda a equipe é muito gratificante. E agora, como ficarão as situações dos profissionais com a desativação deste Hospital de Campanha? Os profissionais que estão subdivididos, né, nos outros locais de trabalho, estão realocados. E como foi encerrado o Hospital de Campanha, foi encerrado também alguns contratos por demanda, né? Então a gente mantém o hospital com quantitativo de funcionários sobre cada demanda mesmo de cada setor. Repórter Sandra Serafim. Repórter Sandra Serafim.